Nesta segunda, as emoções de Fina Estampa. Eu não vou tolerar uma coisa como essa. A festa que Griselda preparou para seus amigos pode acabar num grande escândalo. Pelo visto, cheguei na hora certa. Que diabos... Espera, Renê. A casa é minha, sou eu que tenho que receber meus convidados. Hoje não vai ter pagode, vai ter barraco. Nesta segunda, Fina Estampa. Fina Estampa.